Tem o catador, o feijão catador aqui, ó, encata ele, vai tirando, as baixas já secam, né? Pode tirar verde também, para fazer a farofa do feijão verde, mas aqui já está tudo secando. E aqui, aqui é uma roça de feijão catador, aqui as baixas secas, aqui não é minha não, viu? O dono está sentadinho lá naquela casinha lá, deixa eu ver cadê, olha ele ali, ele está sentado ali naquela casinha, ele está mandando a roça. O feijão de arranca já foi limpado, agora é o catador, olha como é que é o catador. Tem algum lugar que é chamado de feijão de corda, mas aqui para mim, feijão catador, aqui na Bahia, aqui onde eu moro. Tem lugar para lá, outro lugar para a Bahia também, chama feijão de corda, mas feijão de corda aqui não tem mais não. Tem correntinha aqui no lado, nessa redondeza não tem mais não, porque os povos não quisessem ir com ele em frente não, porque ele não era bom não, ele era rancento. Tava aquela rã sorrindo na gola da gente. Comer eu quero jeito, não tinha o que comer. Aqui, tá acho carregado, então, uma roça pequena, mas dá para comer um pouquinho, dá para tirar ao menos uns dois pratos de feijão. O prato que a gente fala não é prato de almoço, não, é prato de um prato que a gente falava, era feito de tábua, madeira, era quadrado. Hoje é litro, tem esses negócios de quilo, litro, né? Mostrando aqui para vocês, ali na frente está a roça de manhoca. Onde tem o feijão catador, eu tirei, eu não, eles tiraram, né? Já arrancaram, já colheram o feijão catador. Agora eu fico com as manhocas, as manhocas estão crescendo daqui seis meses, daqui seis meses arrancam. E as que for boa comem, as outras que quiserem, faz farinha, faz pulpa, faz o que as manhã quiserem. Com os pés de milho, mas não dá muito bom não, essa terra aqui não é bom para milho não. Olha. Está vendo? Isso aqui é pé de cabaçador. Aqui as plantações de manhocas. Muitos pés de manhocas. Está bonito os pés de manhocas. Tão vizinho. Pense nebem. É uma planta. Está bom. Tão vizinho. Tão vizinho. tá um vento bom viu fresquinho aquela vaca ela é valenta ela tá parida agora com o meu marido nesta hora uh uh tem três vacas paridas a gente vai dar um piso aqui para não ficar pisando nossa plantação tem um bezerrinho aqui tem um bezerrinho caído aqui tirado aqui olha tem uma fia eu não vou pegar seu fio não pelo amor de Deus ai que susto eu pensei que seu fio estava ruim passando mal você parou do ser porque foi hein o que foi que seu fio está assim vai ficar de boa aí minha filha pelo amor de Deus eu não quero nada com você oh mamãezinha oh gente essa vaca aí é doida oh amor o que você está fazendo aí ave maria meu filho eu pensei que você estava passando mal pensei que você tinha oh Jesus olha mamãe aí nasceu nesta hora e aí minha filha como é que está aí é até boa assim olha ainda tem uns matinhos ver para mim comer oh que foi minha filha que foi minha filha oh gente ai que susto eu vim de longe pensei que eu vi aquele bolinho oh mamãezinha coisa mais linda a mamãe aí que surpresa maravilhosa dá um leitinho aí filha estou com fome um leitinho com farinha é tão bom se você quiser você vai parir eu não sou obrigado a parir meus filhos para dar leite para você não tem deste hum hum Vamos lá.